M.C. Reisina Voz É terremoto na cidade E aí é chavoso Piscina essa menina levada Quase que eu jurei quando ela me deu uma sentada De costa pra mim e de frente pra parede Eu não resisti quando ela chama Eu não maceite, maceite, maceite Passagem já tá na minha cara Quero ver se tu é braba Passa a chota na minha cara Representa na sentada Vai safada Passa esfrega na minha cara Vai safada Passa esfrega na minha cara Cara, 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 cara Passa os frega na minha cara Na minha cara, na minha cara Cara, 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 cara Jagozu que produziu Mais uma que explodiu MC Rezinha a voz Entendeu ou não entendo Enciei nessa menina levada Quase que eu jurei quando ela me deu uma sentada De costa pra mim e de frente pra pareja Eu não resisti quando ela chamou Numa sede, macei, macei Passa a jota na minha cara Quero ver se tu é braba Passa a jota na minha cara Representa na sentada Vai safada, vai, 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 vai safada Passa os frega na minha cara Passa os frega na minha cara Vai safada, vai safada, vai safada Passa os frega na minha cara Na minha cara, na minha cara Cara, 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 cara Passa os frega na minha cara Na minha cara, 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 cara Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar O que é isso?